Nós, do programa Justiça Cidadã, aqui da TV Votrantim, nessas datas festivas que vamos passar agora, façamos uma reflexão. Como que foi o nosso ano? Sopesando, colocando as coisas boas e as coisas ruins. Para que, neste ano de 2013, intensifiquemos as coisas boas e deixemos de lado as coisas ruins. Que tenhamos um ano de 2013 abençoado.